Boa tarde, estava conversando com os lambões aqui a respeito do feriado prolongado. Essas imagens que vocês viram aí foi no feriado anterior, né? Hoje talvez não tenha muito movimento não, né, Malu? Você checou lá para ver como é que está? O movimento é intenso, mas com a liberação da rodovia dos Tamoios, está bastante movimentado, mas acho que não tem esse congestionamento de quilômetros aí como a gente acompanhou nessas imagens aí anteriormente, não é verdade? Tomara que não aconteça. Ô, Raspadinha, lembra que eu falei para vocês? Aí, ó, está acontecendo de novo. Mesma coisa. Eu vou dizer, né, que eu falo para vocês, mas é igual a filosofia do urubu e do gavião. Calma, que tudo tem a sua hora. Vem para a câmera dois aqui. Sexta-feira, hoje, dia 27 de dezembro de 2013. Quero começar falando de um caso que eu já trouxe esse caso aqui no programa e agora eu até disse que não ia falar muito do caso, porque a polícia ainda estava trabalhando. Uma mulher foi morta a tiros. Foram três tiros. Isso aconteceu no bairro Piedade, na cidade de Caçapava. Lembra que a gente trouxe com exclusividade, inclusive, a informação? Ela foi morta nas proximidades de Jambeiro, no quilômetro 14. O crime aconteceu no dia 18 de dezembro. A vítima, ela foi retirada da casa dela. Pode me mostrar aqui, ó. Ela foi retirada da casa dela às 7 horas e 50 minutos. E foi executada às 8 horas e 10. O autor do crime se vestiu de mulher. Usava roupa de mulher. E a polícia já identificou. Para não deixar nenhuma pista. Mas a polícia já conseguiu as características desse indivíduo. matou a mulher, resgatou ela da casa dela, vestido de mulher, mas esqueceu de um detalhe. A impressão digital, ou as impressões digitais, né? Ficaram em uma cesta de café da manhã. Tem a cesta. Vê se consegue para mim aqui, Eduardo, a hora que você puder. Colocar a cesta, né? Que o cara encomendou essa cesta de café da manhã. E é claro que ele pegou nessa cesta. Essa daqui, ó. Então, você que está me assistindo nesse momento, que é proprietário dessa empresa, é legal que você se apresente na delegacia. Tá vendo esse sapinho? Estava na cesta. Essa cesta de café da manhã foi utilizado para resgatar a vítima da casa dela. Isso aqui foi encontrado na casa. Ela saiu para atender o portão, a polícia já tem essas informações, e disse para uma pessoa que conversava, é rapidinho, eu vou atender a porta, parece que alguém chegou, e eu já volto. Saiu, provavelmente recebeu a cesta, e não voltou mais. A pessoa convenceu essa Andréia, né, o Adriano, a Andréia, a entrar no carro. Cerca de 30 anos, aproximadamente. Ela foi levada lá para o quilômetro 14, em Piedade, próximo de Jambeiro, e foi executada com três tiros. Vizinhos viram uma mulher loira saindo com ela, com a cesta, inclusive. A cesta teria ficado, né, a pessoa que entregou a cesta, de café da manhã, loira e com vestido dourado. Acompanhe o raciocínio. A pessoa que executou estava de vestido dourado e uma peruca Chanel, né, peruca, porque vocês vão saber os detalhes já já. A polícia, quem está no caso é o investigador Clóvis. O Clóvinho, vocês se lembram desse policial ou não, hein? Pois é. E você, matador, se for inteligente, procure a delegacia da cidade de Caçapava. E fale que foi você que matou. Ameniza essa situação. De repente eu estou falando isso aqui, você está me assistindo e falando, esse mané pedindo para eu me entregar, eu fiz um negócio bem feito. Tão bem feito que você esqueceu das impressões digitais. A polícia já levantou. E você usava a roupa de mulher. Mas é homem. Uma testemunha já identificou e disse, o momento em que a testemunha chegou ali próximo da confusão onde o corpo estava, essa mulher disse o seguinte, vaza, mano, vaza se não vai sobrar para você. Pois é. Travesti ou um homem vestido de mulher? Querem que eu fale mais aqui para você ou não? Não precisa, não é verdade? Não há necessidade, é isso? Então, a polícia já sabe e sabe até qual a sua profissão. É melhor que você se entregue. Vem para um aqui. Não acabou ainda não. Esse caso sim, já mandamos o recado. O investigador Clóvis está esperando o cara que entregou a cesta, que vendeu a cesta para que a polícia não tenha que ir aí e o assassino, para que a polícia não tenha que ir até a sua casa para prender você, principalmente pelo local que você trabalha. Fica ruim, não fica? Uma senhora de 62 anos foi executada, nós falamos desse caso, por cima também. Ela foi brutalmente assassinada no bairro Vila Maria, em São José dos Campos. O crime aconteceu no início de dezembro. Os policiais chegaram até o local, através de um telefonema do marido, né? Ligaram, fizeram um contato, eu já vou para dois já. Calma aí que eu chamo a hora que for necessário. Não fique nervoso e nem comece a suar. O marido da vítima entrou em contato através do telefone 190, pedindo ajuda, porque ele não tem condições de se locomover, ele tem um problema lá de saúde e não consegue se locomover. E disse que a esposa havia saído e não tinha voltado até o momento em que ele ligou. Vem para cá, vem para cá, depois eu chamo a foto, vem para cá. Aí, pronto, eu chamo a foto na hora que for. E por esse motivo, sem se locomover, chamou a polícia. Os policiais chegaram, pularam o portão e foram lá ver esse senhor. Ela tinha saído, né? Ele não sabia por onde. Aí começaram a procurar, uma casa grande, com vários quartos. E encontraram o corpo da mulher no quarto. Agora sim, pode vir para cá. Isso, vem aqui, vem para dois agora. Pronto, dois. Agora põe a foto da mulher aqui. Pronto, assim funciona direitinho, né? Essa senhora aqui. Essa senhora tem 62 anos. Ela estava despida da cintura para baixo. E escreveram aí, colocaram algumas iniciais, né? Garrafas caídas pelo chão, bebida na pia, vazamento no vaso sanitário, em um dos banheiros. Isso devido a molho de chave jogado. Então, eles torturaram essa mulher. Ela foi morta asfixiada. E encontraram algumas letras, escrita com batom, no corpo dessa mulher aqui. STX, algumas iniciais. Na coxa direita, PS2. E na coxa esquerda ou direita, JCM. Nos lábios, né? Que foram colocados uma ponta de cigarro nos braços. E torturaram essa mulher aqui, na verdade. A polícia já sabe quem são os caras. São dois. Marcas de violência sexual. E o quarto aparentava ter sido lavado. Próximo do sofá, da sala, havia algumas manchas de sangue também. A polícia tem equipamento. Essa é a casa. A polícia tem hoje recurso para chegar até isso. Vocês lavaram a casa depois de terem matado essa senhora. A polícia já sabe disso. A polícia já sabe que foram dois caras. A polícia já sabe disso também. E para prender vocês agora, nós vamos acompanhar a prisão de vocês. Então, é mais fácil que vocês entrem em contato com a polícia. Ligue para a Delegacia de Investigações Gerais. Porque até agora, o caso ainda não foi esclarecido. Já sabe que foram dois caras, não é verdade? Mas prender até agora nada, não é isso? Eu estava elogiando até há pouco tempo. Bom, o Casca foi para lá, o Alexandre. Doutor José Henrique. E aí, pessoal? Vai prender os caras ou não vai? Hein? Eu quero um resultado, pô. Como é que eu vou elogiar vocês? Tiraram o lambão. O lambão, tudo bem. Foi até bom tirar porque não fazia nada mesmo, né? Era outro esquema. Agora, vocês aí, pô. Top de linha. Vocês é a linha de frente que eu defendo sempre aqui. Tem que prender os caras. E eu vou cobrar de vocês todos os dias aqui. Entendeu, investigador Alexandre? E Washington, até que prendam os caras. Me dá um resultado positivo. Pode ser ou não? Eu vou esperar. Vem para um aqui. Vou para o intervalo comercial. Dá um minutinho aí que eu já volto para falar de um problema da Guarda Civil Municipal da cidade de Jacarei. Espera um pouquinho aí. Tchau. Dchau. Obrigado.